Toasty! Aquele homem se foi. Será que queimou até virar cinzas e desapareceu? Eu salvei o Sobrancelha-sensei! Salvou. Do que está falando? Eu também não entendo bem. Eu sinto que posso mudar tudo agora! Parece que aconteceu alguma coisa. Com você. Mas no final, nada vai mudar. Você não pode me mudar. Eu tenho o poder... Eu não vou derrotar você, idiota! Nós vamos derrotar! Você, Madara. Sasuke... Você também. Mas o que foi que deu neles? Como eles podem ir tão longe assim? Este é... E eu estou... morto? Você não está morto. Esse é o mundo da sua mente. Você pode considerar que está no espaço entre a realidade e o além. Quem é você, velhote? Eu sou um monge que veio assistir e ver como o ninxu termina. Ultrapassando todas as gerações, atravessando este mundo somente com um chakra. Meu nome é... Hagoromo Otsutsuki. O fundador do ninxu, também conhecido como... O Sábio dos Seis Caminhos. O quê? O cara que criou o ninjutsu? Hum... Se você é o sábio, eu tenho muitas perguntas pra você. As perguntas podem vir depois. Primeiro, você deve escutar o que eu tenho a dizer. Não. Você precisa... Como reencarnação de Asura... Também é seu dever. Hã? Asura? Do que que você tá falando? Permita-me... Explicar tudo desde o começo. Sobre meus filhos... E também sobre minha mãe. Minha mãe... Kaguya Otsutsuki... Veio a sua terra de um lugar muito distante. Ela veio colher o fruto da árvore divina. Nesta guerra, você também viu a árvore divina, não viu? Ela colheu o fruto de chakra. Ela comeu o fruto e adquiriu seu poder. Então passou a dominar essa terra. Mas um poder tão forte gera conflitos. No fim... As pessoas tanto adoravam como a deusa coelho... Quanto a temiam como se fosse um demônio. Então... Kaguya teve dois filhos. Um deles... Fui eu. Para redimir os pecados que nossa mãe deixou pra trás... Nós lutamos com a Descaudas, a encarnação da árvore divina. A árvore divina havia enlouquecido e estava tentando retomar o fruto que havia sido tomado dela. Foi uma batalha violenta. Ambos fomos feridos, mas... Tivemos perseverança e conseguimos vencer. Então nós selamos a Descaudas dentro de mim. Então o tempo passou. E eis que finalmente eu tive dois filhos. Eu chamei o mais velho de Indra. E o mais novo eu chamei de Azura. E ensinei aos dois sobre o Ninshu. Ambos eram meus filhos, mas havia uma grande diferença entre eles. O chakra herdado por um deles era bem forte, enquanto o do outro era muito fraco. O Indra era um verdadeiro gênio. Ele podia fazer qualquer coisa sozinho e sentir orgulho em como ele era diferente das outras pessoas. Já por outro lado, Azura nunca parecia ter sucesso em nada e não conseguia fazer nada sozinho. Por isso, ele sempre se esforçou e dependeu da ajuda de seus aliados. Eles também responderam ao chamado de Azura por ajuda, o que criou Harmonia. Então... Vendo como Azura vivia, eu tive um vislumbre de uma nova possibilidade. Foi aí... Que finalmente... Eu decidi... Confiei o Ninshu ao Azura. Porém... O Indra não aceitou. E assim... Naquele momento... Começou uma longa, longa batalha. A batalha... Entre Indra e... Azura não acabou. Mesmo depois que seus corpos morreram, seus chakras nunca desapareceram. E com o passar do tempo, eles reencarnam. De novo e de novo. Naruto... Mais cedo eu disse... Que você era a reencarnação de Azura. Agora... Você entende? E a atual... Reencarnação do Indra... É... Sasuke. Exatamente. As células do chakra do Indra estão no Sasuke. Os chakras dos meus filhos se moveram. De Hashirama e Madara pra vocês dois. Mesmo agora... Depois de décadas e séculos... A batalha dos irmãos continua. Então, velhote... Você ficou esse tempo todo vendo seus filhos lutando um contra o outro? Sim. Acho que podemos dizer que sim. Hum... Através do Ninchu... Eu tentei explicar que o chakra estava aqui para ligar os indivíduos. Mas... Kaguya usou o chakra apenas para si mesma e unificou o mundo com seu poder. Mas a unificação através do poder... Não passa de uma destruição. Por isso, ela se tornou algo a se temer. Mas... A mesma coisa... Pode ser dita do Madara agora. Se ele continuar a adquirir poder, então... No fim... Eu quero... Que você impeça o Madara. As circunstâncias, sua vontade. Eu sinto algo especial em você. Em comparação aos outros recipientes até agora. E é por isso... Que eu gostaria de apostar no seu potencial. Eu já fiz... Essa mesma aposta. Kurama! Eu também. Oito caudas? Por que está dentro de mim? Obito puxou uma parte de Shukaku e meu chakra. De dentro do Madara. Ele sabia que ainda faltavam alguns poderes das bestas. Faltando? Você esqueceu? Você tem recebido chakra de outras fontes além do Shukaku e Gyuki há algum tempo. Hã? Quer dizer daquela época? Tem razão. As outras bestas compartilharam seu chakra comigo antes. Demorou um pouco. Mas agora todas as bestas de caudas estão reunidas. O que significa que o momento prometido chegou. Naruto. Realmente parece que você tem um certo charme que faz com que as pessoas ajudem você. Tak increase. Shkaku. Matatabi. Isoubu. Son Goku. Koku. Dragon Ball. Saiken. Choumei. Gyuki. Kurama. Naruto, o que você quer fazer? Como você espera que essa batalha termine? Eu não entendo realmente. Essa coisa toda de reencarnação do Asura. Eu sou muito burro mesmo. Mas, eu sei o que significa ter amigos. E eu quero proteger isso. Isso é tudo. Então, essa é a sua resposta. Sim. A verdade é que confiar tudo ao Asura foi o que criou essa calamidade. Agora, eu gostaria de confiar meu poder a você como reencarnação do Indra. Aconteça o que acontecer depois daqui, Naruto e Sasuke. E isso cabe a vocês. O Sasuke não é meu irmão de verdade, mas sei que podemos chegar a um acordo. Afinal, nós somos grandes amigos. Agora, levante seu braço dominante. Nunca pensei que eles seriam capazes de me fazer recuar. escute, fracote que sente medo. Uma voz. Me leve para dentro de você. Pegue tudo. Pegue toda a árvore divina dentro de você. Faça isso. E um poder infinito será seu. Eu nunca pensei que a próxima Árvore divina me consideraria poder. Naruto Uzumaki. Sasuke Uchiha. Eu adquiri a imortalidade perfeita. Por toda a eternidade. Podem ganhar toda a força que quiserem, mas não serão capazes de me derrotar. Nem lutamos ainda e já está tirando conclusões. Nossa, eu tenho que jogar videogame. Nossa. Bom, beleza. Então, estamos aqui com... Eu sabia. Parece que tinha outro Madara perto do Madara. Intento. Adquirir o Emeghan realmente muda as coisas. E pensar que você veria através de mim alguém que existe no mundo Invisível do Lindo. Acabando de se matar a... Invisível do Lindo. Chato. Ah! Vou te acertar! Deixa eu voltar! Te dou-me! Crepúsculo do Limbo! Deixe que merda! Wow! Não te deixa eu voltar! Te dou-me! Não te deixa eu voltar! Como conseguiu tanto comer tão rápido? Isso. Morta agora. Sinta-se. Vila milha. Vê lá. Vai mudar todo mundo, Shinobi. Deixa eu voltar. Vitória! Acabar com ele. Ai, droga. Isso, dançem, seus cretinos. Vamos ver se vocês fazem melhor do que aquele cara do Taishutsu. O Capitone! Vou te acertar! Como que tá? Você sabe o que fazer quando ele der uma brecha, certo? Isso. Deixe o Jutsu de selamento comigo. Garoto! Sim! Mori! Acabou. Beleza, acabou. Ele se moveu? Ele trocou de lugar com a Sombra? Isso não é bom. Kakashi-sensei! Ali! Finalmente. Você... tem certeza disso? Sim. Ande logo. Pegue meu olho esquerdo e... Não tão rápido. Kamui! Sakura! Onde? Kakashi-sensei! Sensei! O olho esquerdo! Onde está o Obito? Eu pensei que o Madara tinha pulado. É. Ele pulou. Mas aí o Obito me deixou escapar. Kakashi-sensei! Eu posso ver esse olho esquerdo um instante? Tá. Kakashi-sensei. Abra os olhos. Não pode ser. Como você fez isso? Bom... Isso é meio difícil de explicar. Então foi assim que você salvou o Gai? Hum. Chega de falar. Ele vai estar aqui em breve. Agora. Ele deve ter os dois Rinnegan. Ele não vai ser como era antes. Preparem-se! Isso! Não esqueceu... O que eu te ensinei durante o seu primeiro treinamento, não é? É claro que não. Trabalho em equipe! Então. Morrer juntos também é um tipo especial de trabalho em equipe, não é? Obito. Obito não está mais aqui. Esse corpo é meu agora. Eu reuni os Chakras das Bestas e adquiri o poder da Árvore Divina. E agora eu consegui ambos os Rinnegan. Pode-se até dizer que eu ultrapassei o próprio sábio dos Seis Caminhos. Eu cheguei ao reino dos deuses! Através dos olhos de um deus, vocês não parecem nada mais do que criaturas minúsculas e frágeis. Devastação planetária! Sasuke! Sasuke! Naruto, você descobriu? Sim. Agora, ele tem quatro sombras. Devastação planetária e o Susanoo da Sombra. Uma bela combinação, não acha? Agora, sofram. Continuem dançando pra mim! Ok, agora a gente vai usar o Susanoo Gigante. Vamos lá. Virou a... Power Rangers agora. Mesmo com todo o poder que você ganhou, eu imagino que deve ser difícil enfrentar cinco de mim, ó. Eu não sei. Me mostre que tipo de plano você sabe. Eu vou lutar também! Eu vou encontrar em jeito de sair dessa. Por enquanto, só fique de fora. Borranger nada, virou tipo um Transformer na porgaria. Sei lá. Você realmente sabe como me entretenho. Vou desistir para vocês. Vai, droga, vai. A verdadeira batalha começa agora. Água estranheira! Meus amigos, você tem habilidades extraordinárias comparado ao reto e clã antiga. Quase lá. Ah, droga. Ficou uma armadura, filha da mãe. Filha da mãe. Ah! Sasuke, estou pronto. Vou perder essa chance. Ah, ele fugiu. Sasuke, cuidado. Tenha um mau presentimento. Segure! Acabarei com suas vidas patéticas aqui e agora. Lá, vamo lá, vamo lá matar eles. E esse... Saque, cara! Realmente parece que um saco e algo semelhante ao que eu tenho Ele se foi Não posso errar Opa Já era uma darama Ai droga Onde é que vai rolar Eu to segurando pra não me contar o que vai acontecer Mas deixa quieto Vamos deixar a história rolar Vamos acabar com isso no próximo golpe Sasuke Sim Ah tem outra luta Na nossa frente A paz que o sabio carado Nagato e o rio de Shinobi desligaram Está diante dos nossos olhos Não podemos cair Até derrubarmos você É apenas uma paz passageira Sabe verdadeira Mas existe somente dos sonhos Sonho Chegarmos a utopia Chega desse sonho E se quer tanto assim entrar em um sonho Vai fazer isso só sim Ai droga Ah droga Mas o que é vocês? Como vocês têm esse poder todo? O seu sonho termina aqui Suma da minha vista Ai droga Ai droga Tudo que eu preciso é derrotar vocês dois Então o verdadeiro sonho começa Já disse Não vamos deixar a chance Vamos juntos Kurama Azaria Shurikê Planetário de Pinju Ah Foi junto Seus termos insípidos Parem Devastação O Sumador vai apelar muito agora Essa parte do Mangara é muito louca Satsuki! 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 Ele também voa pela WIT! Nossa! O novo sábio dos Seis Caminhos, como? Como eu posso perder por esses verbes? Tchau, Madara. Rank S nem a pau, né? Só no A. Depois se mostrar no final só vai ter Aaaaaaah. Não acredito que cheguei a esse ponto. Incrível! Não existe outra palavra pra descrever. Mas... é o meu verdadeiro sonho que vai se tornar realidade. Sasuke! Esperei esse momento o tempo todo. E ninguém vai ficar no meu caminho. De acordo com aquele Monumento de Pedra... Quando aquele que possui o poder do Rinnegan se aproximar da Lua... Um olho se abrirá na Lua... Para poder ativar o sonho infinito. Isso é péssimo. Sasuke! Nossa! Parece que perceberam no último momento. Aaaaaah, bem... Está terminado. Brilhe sobre o mundo, Sukuyomi Infinito. Agora... torne-se um! Mas o que é que está acontecendo? Está terminado. Nascimento da Floresta Divina! Naruto... O que aconteceu? Agora todos os seus amigos estão em um sono profundo. Mas ao que parece, não funcionou no Zuzano Odo, Sasuke. Eu devia ter esperado por isso. Mas essa batalha termina agora. Como Messias, eu cortei a ligação entre a causa e o efeito neste mundo com minhas próprias mãos. Assim, todas as pessoas foram libertadas da futilidade, da dor e da angústia. No momento... Seus amigos estão sentindo a felicidade do Sukuyomi Infinito. Enquanto se afogam em doces sonhos. Esse é o verdadeiro sonho que eu sempre quis. Eu transformei o inferno em paraíso. Você já devia ter entendido que está tudo acabado. Acha que isso acaba aqui? Ainda estamos aqui. Enquanto estivermos... Não tem como isso acabar! Vermes... Zetsu Negro, essa é sua última missão. Agora eu quero que me ajude a esmagá-los. Sim, Sr. Madara. Era isso que você achou o que eu diria? Zetsu Negro, como ousa? Madara, você não é o Messias e esse não é o fim. Debrado, doutor. Do que está falando? Fui eu que criei você. Você é a minha vontade. E nada além disso! Errado! A vontade dentro de mim não pertence a você. Ela pertence a... Kaguya! A Kaguya. E eu estive esperando por esse momento o tempo todo. O momento quando você completaria o Tsukuyomi infinito e usaria todo o seu poder. Seu ingrato! Seu ingrato! O quê? O que está acontecendo? Sasuke, aquele cara... É. Ele disse Kaguya. Kaguya? A Mãe do Sábio dos Seis Caminhos. Não me diga que ele... Não me diga que ele... Isso é chakra. A Mãe do Sábio dos Seis Caminhos. Mas um poder tão forte gera conflitos. No fim, as pessoas tanto a adoravam como a deusa coelho quanto a temiam como se fosse um demônio. Sasuke. Sim. Tenho certeza disso agora. É dela. Que o velhote estava falando. Kaguya Otsutsuki. Agora o bicho pega. Literalmente o bicho pega. Ah! 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 Caguya! A deusa violenta! Hum... Vamos embora. Quem não esperava por essa no Naruto, hein? Ah! Eu nunca ia imaginar isso. Tipo, quando eu estava lendo o mangá. Kaguya Otsutsuki. Deixa quieta. Vai. Essa... É a Mãe do Sábio dos Seis Caminhos? Esses dois são... Hagoromo... e Hamura. Não. Indra e Azura. Não, Mãe. Eles são Naruto e Sasuke. Os dois recipientes da reencarnação. Zetsu Negro. Ele... mudou de alguma forma. Finalmente. Agora que a Mãe finalmente ressuscitou, posso voltar para o lado dela. Mas... Quem é você? Um filho... da minha Mãe, Kaguya. Do que está falando? Você não deve saber disso, mas minha Mãe foi selada. Pelas mãos do Sábio dos Seis Caminhos, o Hagoromo, e de seu irmão mais novo, Hamura. Um pouco antes de ela ser selada, eu nasci de sua última fagulha de poder. Nasci com a missão de ressuscitá-la. Por que o Velhote faria isso? Por que o Velhote faria isso? Achei que ele tinha selado a Dez Caudas. Parece que você não entende o que a Dez Caudas realmente é. Essa coisa não é a Árvore Divina. É a minha Mãe. O quê? Nem mesmo o Hagoromo sabe disso. Ele nem sabia que eu estava trabalhando para ressuscitá-la esse tempo todo. A besta das Dez Caudas era a Kaguya. Se isso for verdade, então você se aproximou do Madara de propósito e o usou para quebrar o selo e ressuscitá-la. Isso mesmo. Eu o fiz pensar que tinha me criado. Então, trabalhei como sua sombra para realizar o Tsukuyomi Infinito. Como o Tsukuyomi Infinito é capaz de juntar tanto chakra, ele era o único jeito de ressuscitá-la. É claro que Madara não foi o único que eu usei. Eu usei tudo em que consegui colocar as mãos. Eu alimentei a chama da inveja de Indra com relação à Azura através dos seus descendentes. Eu até controlei o clã Uchiha como quis. As vontades, as tradições, a história, o povo. Você realmente usou tudo isso? Lembre-se, esse é o motivo pelo qual eu nasci. Enquanto minha mãe estava longe, eu escrevi tudo e criei a história. Em outras palavras, o caminho pelo qual todos vocês andaram. A história dos Shinobi foi simplesmente uma história que eu criei para ressuscitar minha mãe. Naruto, não importa que você me encare desse jeito. Não é mesmo, mãe? Ah, isso mesmo. Você esteve selada por tanto tempo. Você se lembra dos rostos dos seus filhos? Mas eles são seus inimigos. Aqueles que roubaram seu chakra, mãe. Sim... Exatamente. Eu... os odeio. Aí vem ela! Isso é bizarro! É. Hagoromo... Hamura... Vocês pertencem a mim. É hora de reunir todo o meu chakra. E unificá-lo mais uma vez. Naruto! Sabe o que fazer? É. Podemos simplesmente cancelar de novo. Vamos nessa! Opa! Jogar! Opa! Jogar! O suor continua escorrendo! Nossa! Ela deve ser muito apelota! É de um inimigo bem diferente de uma. Ninguém imagina encontrar alguém assim. É! Tremam de um medo! Conta os combates patéticos! Nossa! Espero que o... As enganas não tira nada! Naruto! Você consegue perceber? Ela ainda não usou seu verdadeiro poder! Não é? Sim! Ha! 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 Atenga! Lamente a sua fratia! Esse é o meu reino! Hum... Oh, droga. Açamos, vai! Vai, Gio! Isso me deixa matar! Quem sou eu? Nem você não pode me alcançar! Hã? 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 Você não dá a técnica ali combinada, mas tá difícil. Ah, samba! Oh, meu Deus, ela não deixou, não dá, velho. Olha a mãe. Pode ficar com o resto. Acertei. Toma essa. Pode ficar com o resto. Ainda não. Como ela pode mudar o espaço-tempo desse jeito? Deixa eu clara. A minha mãe está a um nível completamente diferente de vocês. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Mano, cadê ela, velho? Ah, droga. Mano, cadê ela, velho? Pare de resistir. Sasuke, cuidado! Não percebi. Não percebi. Tem que achar, velho. Ah, droga. Mano, ela teleporta, velho. Na raiva. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Tem que achar, velho. Ah, droga. Ela teleporta, velho. Na raiva. Obito. Você está acordado? Kakashi. Eu não morri. Vou resumir tudo pra você. Essa é nossa chance, mãe. Então foi isso. O que aconteceu? Mas então... Como vamos derrotar a Kaguya? Sasuke e eu vamos descobrir. Ele desapareceu? Acho que aconteceu alguma coisa ao hospedeiro. Tornando impossível manter os clones. Não consigo me mexer. Droga. Você não tem permissão pra tocar neles. Ele... Obito! Eles não param de vir. Pessoal... Amaterasu! Parece que... Escapar vai levar algum tempo. Eu preciso mantê-lo ocupado até lá. Não posso deixar você ir lá sozinho. Me deixa ajudar. Eu... Vou ajudar também. Posso partilhar... Um pouco de chakra. Mãe... Se não os impedirmos, eles vão continuar atrapalhando. Vamos acabar com eles primeiro. Eu preciso aguentar isso até que o Naruto e o Sasuke escapem do gelo. Isso é tudo que eu posso fazer. Pelo menos agora. E essa... Vai ser... A minha redenção... Final. É meio desesperador agora. Nossa, não quero ver. Ele tá batendo mais na... Na Kaguya do que no Naruto. Não fez nada além de falhar. E perdeu tudo o que era precioso. E nunca tornou seus sonhos realidade. Você é um... Não tem direito de ficar diante de um deus. Não pertence a esse lugar. Te peguei. Eu não fiz nada além de falhar. De novo e de novo. Sou ocupado por uma imensidão de erros. Mas... Mesmo na minha vida cheia de fracassos. Eu ainda consegui encontrar uma minúscula fonte de luz. Erro. Tão um pequeno. Alguém como você nunca conseguiria ver. Mas pra mim... É algo a ser protegido. Mesmo que eu morra. Você só vai roubar. Nossa, errei feio. Não decente que está prestes a ser esmagado. Até um relógio quebrado acerta duas vezes por dia. E isso não é tudo. Nossa, até um relógio quebrado acerta duas vezes por dia. Não serei esmagado tão facilmente. Eu já tô sendo esmagado. Esses vêm como uma parede. Mota! Agora é com você, ok? Tô pronto pra detonar. Você não vai crescendo. Oh, meu Deus. Ahn! 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 Não vai funcionar. Errou. Estou pronto para derrubar. Você não vai funcionar. Boa. Estilo forte. Tempestade possível. Veja o momento mais rápido. Agora é com você, ok? Você não pode me alcançar. Te peguei. Te peguei. Estou pronto para derrubar. Estou pronto para derrubar. Vai, Kago. Vai derrubar. Errou. Mano, ela é muito chata. Vou colocar uma hora de teleportar. Não pode ser. Naruto. Te peguei. Eu devo muito a você. Apesar do que eu fui, você ainda devolveu minha luz. Sasuke. Eu sou responsável por afundar você na escuridão. Se possível, eu gostaria de poder te dar outra chance. É por isso que não quero ter vocês dois morrendo aqui. Você não pode me alcançar. Você não pode me alcançar. Você não pode me alcançar. Errou. Não pode continuar. Ei, vamos lá. Errou. Errou. Que ingênuidade. Deplomar. Sai, droga. Que ingênuidade. Que ingênuidade. Eu não vou. Não vamos. Não vai continuar. Eu não vou. Ele ganha isso aqui. Porra. Ah! 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 Puta, que droga! Mano, foi muito tenso, velho! Que acontece quando morre? Ah! Ah! Acordem! Acordem! Ainda não é... O momento de dormir. Escolham... O seu próprio caminho. E então... Sigam novamente. Ah... Ok. Acho que dá pra recomeçar a luta. Puta, gente. Eu tomei no saco. Ah! Ela volta! Ah! Oh! Que bom! Olha só pra você! Está ficando... Nossa! Fique no pisão, hein, mano! Tô apelando aqui! Errou! Você não pode nem alcançar! A gente tem medo! Eu não tomei cuidado na cabeça da luta. Estilo bom... Nossa, meu Deus do céu! Eu te peguei. Não vai funcionar. Agora foi. C, nunca titiado um C. Isso! Eles passaram. Obrigado, Obito. Pode deixar com a gente a partir daqui. Como vermes moribundos podem ser tão persistentes. Mãe, vamos matá-los bem aqui. Sim. A gravidade aqui é muito forte. Meu corpo está tão pesado. É, mas parece que ela também usou muito chakra. Ninguém mandou comer picanha. Vai ficar pesado desse jeito. Mãe, você está bem? Vamos acabar com isso logo e sair dessa dimensão. Eu não tenho mais o poder. Pra conseguir derrotá-la. Isso significa que a única coisa que eu posso fazer... Devo proteger o Naruto e o Sasuke mesmo que isso me mate. Eu tenho que protegê-los. Obito, você... Kakashi. Apenas fique aqui. Pelo menos por enquanto. Ele... Por quê? Olhe para o seu rosto. Agora, finalmente. Eu posso ficar sozinho com a Rin. Você só estragaria as coisas, Kakashi. Obito. Você realmente me ensinou muitas coisas. E você provavelmente ainda tem muito sofrimento te aguardando. Mas... Mantenha-se firme no seu jeito ninja de ser. Com a cabeça erguida até o fim. Fique firme. E não volte atrás nas suas palavras. Não era isso? Sim, era isso mesmo. Naruto. Eu só sei que você... Vai se tornar o Hokage. Isso! E... Kakashi. Obito! Você... Melhor não. Venha e se junte a mim um pouco. Sobreviva. Até... O final. O quê? Vamos lá, Kakashi. Não faça essa cara... Não faça essa cara... Pra um lixo como esse. Mas que sentimento é esse? Parece que está borbulhando... Dentro de mim. É isso? Eu... Estou feliz? Bem no final. Eu pude ficar ao lado do meu amigo. Entendo. É por isso... Que estou sorrindo. Não precisa ter misericórdia com alguém tão culpado. Kakashi... Eu só quero que você se despeça... De mim. Muito obrigado. Por tudo. Vamos. Não adianta se desesperarem. A única coisa que pode mudar é quem vai morrer primeiro. Vocês são tão imbecis! Não ria. O meu amigo! O Sharingan? Mas como? Seu olho foi roubado! Esse é o poder... Que o Obito deixou pra mim no final. Aquele vermezinho... Continuou estragando meus planos até o final. Mas está tudo bem, mãe. Eles são apenas... É meu... Esse poder... É meu... Mãe? Meu poder... Mãe, se acalme! Ah, não! Ela deve ter usado chakra demais! Ela está começando a enlouquecer! Quem disse que podia usar isso? Eu não vou permitir que mais atos com ou sejam cometidos... Com meu chakra! Ok, a Kaguya pirou. Mas ela apareceu. Então não lidem com aquela última batalha. Aquela última batalha foi só pra passar. Gente, eu estou jogando só pra mostrar a história mesmo. Dane-se. Ahn... E é isso. Não se preocupem por causa disso. Vocês vão se preocupar por quê? Porque eu não vou terminar o jogo nesse vídeo. Então, o duelo final, a parte 2 da Kaguya fica pro último e derradeiro vídeo. Por quê? Porque sim! Ah, mas está quase no final! Termina hoje! Não! Não vou terminar hoje. Porque tem mais coisas pra fazer no jogo. Não só isso. Ahn... Além do modo história, tem o modo aventura que eu quero fazer depois. Porque ele é bem legal também. Ahn... E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. A história continua aí. No próximo vídeo eu estou dando uma enrolada pra dar uma hora. Mas assim ó. Muita gente está falando que eu estou deixando de fazer as... 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 Fases. Galera, deixa eu mostrar ali ó. Vamos pegar o exemplo da última fase aí. Então, o Kaguya é o Tsuke aí. É a cutscene. Aí aquela missão que eu peguei em rank B ali. É a batalha. Mariana Slinja é a cutscene. Obito versus a Kaguya que eu peguei em C. É a batalha. E adeus, melhor amigo, a cutscene. Então, essa é a lista... Do que passa. No capítulo. Eu não estou deixando nada pra trás. Eu estou fazendo tudo. Tem gente aí que não jogou o jogo e tipo, está comentando. Não estou deixando batalha pra trás. Eu não estou, galera. Está tudo certo. Tá bom? Não se preocupe por causa disso. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Uma curtida pra todo mundo. E até o próximo vídeo que vai ser o último do Naruto de Medina de Storm 4. Falou! Fui!